O crime aconteceu na noite da última segunda-feira em um posto de combustível situado na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Rodoviários, em Caratinga. Segundo a PM, a vítima, que trabalha como frentista do estabelecimento, relatou que por volta de 8 horas da noite foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta. Um homem, que estava na garupa, desceu da moto e anunciou o assalto, simulando estar armado. Após o frentista entregar a quantia de R$ 200 em dinheiro, os indivíduos fugiram pela BR-116, sentido Ubaporanga. A PM já identificou a moto, uma XRE vermelha, que foi roubada no dia 29 de junho, em Caratinga. A polícia informou ainda que os suspeitos chegaram a pintar de preto o tanque da moto, mas não trocaram a placa. O veículo foi visualizado nitidamente pelas câmeras de segurança. Até o momento, ninguém foi preso e a polícia segue em rastreamento.